Olá, TV Glamourama, nós somos as chefes do Papababa. Para quem não conhece, a Papababa é uma marca de comidinhas orgânicas para crianças a partir de seis meses. E aproveitando agora o dia das mães, para todas as mães que trabalham fora, que não tem tempo para nada, que são workaholics, que precisam cuidar dos filhos e querem dar uma vida saudável para os filhos, a gente vai ensinar duas receitinhas super fáceis de fazer, tranquilas, em 15 minutos, 20 minutos você consegue fazer, para mostrar que você pode dar uma vida saudável para o teu filho, mesmo que você não tenha tanto tempo para isso. Lembrando que sempre quando você não tiver tanto, nem esse pouquinho de tempo, sempre tem o Papababa, vocês podem ligar. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti